Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a minha receita de empadinhas que derretem na boca. Para a receita nós vamos precisar de ovos, farinha de trigo, margarina e uma pitada de sal. Aqui eu vou colocar uma pitada de sal. E agora nós vamos misturar a margarina com os ovos e o sal e depois nós vamos agregando aos poucos a farinha de trigo para poder formar a nossa massa, tá bom? Aqui eu estou usando margarina em temperatura ambiente, mas pode ser gelada também, fica até mais crocante. Isso aí representando a farinha de trigo aos poucos e formando a massa. É importante saber que para a massa podre, que é conhecida como massa podre, a massa de empadinha, não pode sovar a massa, porque nós estamos trabalhando com margarina. Então, quanto mais você sovar, mais vai ficar difícil de você trabalhar com a massa, porque a margarina vai derretendo. Sem contar que se você sovar essa massa, você vai desenvolver o glúten da farinha de trigo e vai ficar uma massa elástica e não vai ficar crocante e nem derrete na boca, tá bom? Então é apenas formando uma massa, vou juntando, notem que não sova a massa, eu apenas agrego a farinha de trigo e vou formando uma bola até ficar pronta a nossa textura da massa aqui, tá vendo? Já está pronto, agora eu tenho aqui as forminhas de empada. E é isso pessoal, você pode abrir com um rolo na mesa e pegar os pedaços, mas eu prefiro fazer assim, ó. Como eu já tenho prática de fazer as empadinhas, eu já vou abrindo direto e vou já fazendo uma espessura aqui que fique legal, que não fique muito grossa. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo o fundinho aqui? Ele fica um pouquinho transparente, tá vendo? Daí a massa não fica muito grossa. E aí é só ir pegando um pedaço da massa e ir abrindo na forminha. Se você achar mais fácil, pode abrir num rolo mesmo e com um cortador redondo, você corta e vai arrumando aqui, ó. Tá bom? Daí é só você ir vendo o que é mais prático pra você e qual é a melhor forma que você se adapta aí na sua produção. Tá bom? É uma receita super fácil e deliciosa. Derrete na boca essa massa aqui, ó. Bom, aqui eu já abri 12 forminhas pra fazer as de frango, tá bom? Agora eu vou colocar aqui no fundo da forma um pouco de catupiry. É importante que vocês deixem essa massinha sobrando, tá vendo? Pra fora da forma, da forminha. Aqui a gente vai colar a tampa nela e vai tirar essas rebarbas e reaproveitar essa massa. Então não suje essas beiradinhas com recheio. Tá vendo? Aqui estão as nossas forminhas. Agora nós vamos colocar o recheio. Ó, aqui é o nosso recheio de frango que eu ensinei no vídeo anterior. Bem cremosinho. No fundo da forminha já tá o catupiry. Aí agora eu vou acertar o frango dentro das forminhas. A textura ficou maravilhosa desse recheio. Olha isso, que delícia! Se você não assistiu o vídeo anterior dos recheios, assiste lá pra você ver como que é delicioso esse recheio aqui. Bom, e assim vamos colocando. Depois eu coloco um pouquinho de azeitona verde nas de frango, né? E na de palmito eu coloco azeitona preta, tá bom? Bom, para abrir a massa, pra fazer a tampa, eu tô usando um tapetinho de silicone aqui. Comprei na loja de confeitaria, um bem baratinho mesmo. Ou você pode abrir entre dois plásticos também, que fica mais fácil. Evite abrir com farinha de trigo, que senão resseca muito a massa. Tá bom? Aqui estão as nossas empadas já recheadas. Agora nós vamos abrir aqui pra fazer a tampa, tá? Uma espessura bem legal, não muito grossa, também não muito fina demais pra não ficar muito transparente na nossa tampa. Ó, tá vendo? É super prático esse tapetinho. Aqui eu peguei um cortador que é com o diâmetro maior do que o da forminha da empada, pra ficar certinho a tampa. Olha aqui como fica, ó. Tá vendo? Super prático. Agora é só colocar em cima, apertar um pouquinho pra tirar o ar que fica dentro, e ir apertando, opa, e colocando aqui, ó. Tá vendo? Vai apertando o dedo e tirando as rebarbas. Essa massinha aqui, ó, é só colocar de novo lá e a gente vai usar mais um pouquinho depois pra emendar na outra massa, tá bom? E assim vai fazendo com todas, aperta, vai colando aqui, ó, as pontinhas, apertando pra ir colando na forminha. Evitar sujar o recheio na massa, ó, ó, bem fechadinha aqui, ó, e é isso, assim vamos fazendo com as demais, tá bom? Mais uma, vai apertando, vai apertando, tirando a rebarba, viu como é fácil, pessoal? Super rápido de fazer, super prático, e é uma receita deliciosa que você, com certeza, vai encantar em suas visitas. Vocês podem congelar elas e ir descongelando conforme vai servindo, tá bom? Agora, eu vou aqui pincelar ela com gema e colocar um pouquinho de gergelim aqui na de frango, tá bom? Só pra identificar mesmo. Se você não gostar de gergelim, não tem importância, não precisa pôr. Agora, eu vou levar aqui pra assar, tá bom? Aí, é só acompanhar no seu forno, aqui estão prontinhas já, tá bom? Vou deixar a temperatura aqui embaixo no bloco de informação, a temperatura que eu usei pra assar. Agora, gente, é a melhor hora, vamos provar? Está quentinha, eu vou cortar aqui, ó. Olha, que delícia, pessoal, veja a fumacinha saindo aí, ó. Maravilhosa, tá vendo a fumacinha aí? Aí, você imagina o cheiro que tá aqui na minha cozinha, ó. São empadinhas que derretem na boca, você vai encantar as suas visitas. E, com certeza, você vai amar essa receita aqui. Olha isso, olha que delícia, gente. Dá uma olhada nessa empada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita de empadinhas, tá bom? E no próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como fazer o empadão de palmito. Até mais, tchau! 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 Tchau!